JM Design Gráfico. Experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 Ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal JM Design Gráfico. Seja bem-vindo. Muito bem pessoal, hoje nós estamos de volta que eu vou ensinar aqui você a mudar a cor da camisa através do Photoshop, tá? Nós ensinamos uma vez a mudar a cor da camisa através do CorelDRAW e agora vai ser através do Adobe Photoshop. Bom, eu estou com o meu Photoshop aberto, vou aqui no menu arquivo, vou aqui em abrir. Vou até a pasta onde estão salvas as camisas, então vou escolher essa camisa aqui vou clicar em abrir para estar abrindo a camisa. Pronto, uma vez que a camisa está aberta, aqui eu tenho duas camadas. A primeira coisa que eu vou fazer é apertar Ctrl J para duplicar essa camada. simplesmente para preservar a camada de baixo, deixar uma camada protegida. Em seguida, vou selecionar a camada aqui de cima e nós vamos pegar uma ferramenta de seleção. Existem diversas maneiras que você poderá estar utilizando para estar selecionando esta camisa. Uma das maneiras, você pode vir aqui em selecionar e escolher aqui em intervalo de cores onde você escolheria, por exemplo, a cor vermelha e você então estaria selecionando o vermelho dessa camisa. Mas eu vou clicar em cancelar, eu não vou utilizar esse método porque senão eu estarei selecionando partes vermelhas da pele. Então, em outra ocasião, eu aplicarei esse método ali. Então, vamos utilizar aqui uma dessas ferramentas de seleção. Então, eu vou pegar a ferramenta seleção rápida, vou ativar o sinalzinho de mais e vou clicar aqui e já selecionei. Clico aqui e pronto, já selecionou aqui. Ok? Agora aqui é só a gente ampliar o zoom e ver algumas partes que nós não queremos que sejam selecionadas. Tipo essas sombras aqui, eu pego aqui o sinalzinho de menos, vou diminuir o tamanho do pincel. Basta clicar com o botão direito do mouse ali e você diminui o tamanho do pincel. Ou então, você simplesmente vem aqui, em tamanho, você diminui o tamanho do pincel aqui. Pronto, aqui eu estou usando a tecla cochete para diminuir aqui pelo teclado. Aqui eu vou tirar essa seleção que está em volta do braço aqui, está vendo? Para eu selecionar somente a área da camisa. Ok? Pronto. Aí você vai fazer esses ajustes onde for necessário. Eu não vou me ater muito aqui, porque o objetivo aqui é apenas ilustrar a aula. Mas aí quando você for fazer a seleção para você estar realmente mudando a cor da camisa, é necessário que você faça a seleção bem caprichada. Pronto. Uma vez que eu fiz a seleção aqui, eu vou apertar Ctrl Shift U, que é para remover a saturação da camisa. Ou então, simplesmente eu venho aqui em imagem e vou vir aqui em ajustes, remover a saturação. A camisa vai ficar assim, meio preto e branco, tá? Agora, com essa camada aqui de cima selecionada, eu vou na opção camada e vou aqui em nova camada de preenchimento. Vou escolher a cor sólida, ok? E aqui em cor sólida, eu tenho um modo de mesclagem. Eu vou estar colocando isso aqui para sobrepor. Eu vou clicar aqui em OK. Pronto. Aqui a camisa já mudou para branco. Por quê? Porque aqui, ó, o cursor, ele está posicionado sobre a cor branca. Então, logo a camisa já mudou a cor ali para branco, tá? Vamos ver aqui, então, como mudar aqui para uma outra cor. Aqui na lateral tem as cores, né? Eu poderia estar navegando e estarei escolhendo, então, a cor. Se eu quiser uma cor azul, eu tenho uma cor aqui, né? Então, tem aqui a cor... Ah, vou colocar esse tom de azul aqui, por exemplo. Vou clicar aqui em OK. Pronto. A camisa já mudou a cor. Mas o mais legal de tudo isso aqui é que eu posso estar alterando a cor dessa camisa aqui sempre que eu precisar. Eu posso, por exemplo, aqui, vir no Photoshop, arquivo, salvar como. E eu vou colocar ali camisa editável. Vou colocar ali camisa editável 01. E vou clicar aqui em salvar esse projeto ali na minha pasta de camisas editáveis. Pronto. Fechei. Vou fechar o meu projeto, tá? Aí eu preciso, então, dessa mesma camisa com uma outra cor. O que eu faço? Vou lá em arquivo. Vou em abrir. E vou procurar lá a camisa. Está aqui ela. Vou abrir aqui. Então, aqui, veja que o Photoshop vai abrir ela. Aqui estão as camadas. Nas opções de camada, eu tenho aqui uma máscara. E tem também essa caixinha aqui, onde eu poderei estar editando a minha camisa. Então, dá dois cliques aqui, ó. Nesta opção. Vai abrir novamente o editor de cores, onde eu poderei estar escolhendo uma nova cor para a minha camisa. Então, veja que, ó. Vamos começar aqui por baixo. Então, posso ter um tom de vermelho aqui. E aqui eu posso estar navegando entre os diversos tons aqui. Removendo a saturação, colocando mais saturação. Está vendo? Ó. 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 Aí você vai, ó. Mudando, mudando, até você chegar no preto. Tá? Então, você tem, ó. Pode deixar a cor que você quiser. Agora eu vou colocar aqui. Aqui eu estou no vermelho. Vamos colocar azul. Né? Aqui, ó. Azul mais escuro. Azul mais claro. Outro tom de azul. Então, você pode ir brincando aqui, ó. E colocando a cor que você quiser. Olha esse azulzinho bem clarinho aqui de baixo. Aqui. Olha lá. Vendo? Verde. Olha, verde, né? Você pode estar navegando entre os diversos tons de verde. Então, você pode colocar a cor que você quiser. O amarelo. Está aqui o amarelo, né? Aqui você vai navegando entre os diversos tons do amarelo aqui, ó. Tá? Você diminui um pouco a saturação. Aumenta a saturação. Aí você vai trabalhando. Laranja. Né? Até chegar nesse vermelho. No outro vermelho que tem aqui embaixo. E assim você vai brincando até você conseguir a cor que você deseja. Então, eu vou colocar essa cor aqui. E vou clicar aqui em OK. Pronto. Lá está a camisa com a sua cor alterada. Então, essa foi uma das maneiras que você pode estar utilizando para mudar cor de camisa. E não só de camisa, mas de objetos aqui no Adobe Photoshop, pessoal. Então, é isso aí. Vamos encerrar essa videoaula aqui. Existem outras maneiras também que eu estarei ensinando em outros vídeos. Tá bom? Só te peço que quando você for fazer esse tipo de trabalho, você capricha na seleção para não deixar bordas, tá? Então, se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Se você não é inscrito no canal, aproveita e inscreva-se aí agora. Um forte abraço e até a próxima videoaula. Fiquem todos com Deus. Tchau.